Léa e Pop Com traje de gala Passava um coelho Se olhava no espelho Passou um cordeirinho Começou a cantar O sapo cantava Debaixo da água Passou uma senhora Com traje de gala Passava um coelho Se olhava no espelho Passou um cordeirinho Começou a cantar A Damada Passava um coelho Passava um coelho Passava um coelho Passava um coelho Aaaaaaah Amém! Para dançar la bamba Para dançar la bomba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah, 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 ah Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ai, ai, ai Música e muita diversão No aplicativo de Léa e Pop Baixe agora Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata o pé Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata o pé Se você está contente, gire assim Se você está contente, gire assim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire assim Se você está contente, acene assim Se você está contente, acene assim Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, acene assim Se você está contente, mova as pernas Se você está contente, mova as pernas Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mova as pernas Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, aplauda sim Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Que divertido! Vamos mudar a vogal para A Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Vamos mudar a vogal para E Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Vamos mudar a vogal para I Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Agora vamos mudar para O Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Muito bem, agora vamos mudar para U Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer maçãs e bananas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam As duas patinhas de trás Minha baratinha alegre Ficou sem as duas patinhas Ficou sem as duas patinhas E não tem já quem conserte Minha baratinha alegre Ficou sem as duas patinhas Ficou sem as duas patinhas E não tem já quem conserte A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam As duas patinhas de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam As duas patinhas de trás As duas patinhas de trás As duas patinhas de trás Param, sam, sam, param, sam, sam Guli, 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 guliram, sam, sam Levante as mãos Não pare de dançar Cante comigo sem parar Indo até a gente cargar, cargar Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ramsam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ramsam, sam Aram, sam, sam Agora mais rápido Guli, 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 ramsam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ramsam, sam Aram, pique, aram, pique Guli, 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 ramsam, sam Aram, pique, aram, pique Guli, 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 ramsam, sam Levante as mãos Não pare de dançar A música vai acelerar Cante até a gente cargar, não Aram, sam, sam, aram, sam Guli 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 ramsam-sam Cantando mais rápido A música vai acelerar A música vai acelerar Pela Bahia Onde crescem melancias A caminho de casa Não quero passar Porque se passo Minha mãe dirá Já viu um cavalo no chão deitado Pela Bahia Pela Bahia Onde crescem melancias A caminho de casa Não quero passar Porque se passo Minha mãe dirá Já viu uma vaca Que ficou magra Pela Bahia Pela Bahia Onde crescem melancias A caminho de casa A caminho de casa Não quero passar Porque se passo Minha mãe dirá Você viu um gatinho Usando chapéuzinho Pela Bahia Pela Bahia Pela Bahia Onde crescem melancias A caminho de casa Não quero passar Porque se passo Minha mãe dirá Você viu um macaquinho Dançando bonitinho Pela Bahia Pela Bahia Faz um bolo Faz um bolo Seu padeiro Vê se faz um bolo Aí pra mim Primeiro Amassa bem Prepara bem E põe uma cereja Assim fica tão lindo E ninguém quer sair da mesa Faz um bolo Faz um bolo Seu padeiro Vê se faz um bolo Aí pra mim Primeiro Amassa bem Prepara bem E põe um moranguinho Assim fica tão lindo E ninguém vai comer sozinho Faz um bolo E põe uma cereja E põe uma cereja E põe uma cereja Amassa bem Amassa bem Prepara bem E põe uma velhinha Assim fica tão lindo E a gente ainda faz festinha Papai dedo Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Vem aqui Tchau Vem bem ipples Mão e dedo, mamãe dedo, onde está? Vem aqui, vem aqui, vem Vem, vem brincar Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Vem aqui, vem aqui Vem, vem brincar Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Vem aqui, vem aqui Vem, vem brincar Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Vem aqui, vem aqui Vem, vem brincar Irmão dedo, irmão dedo Chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora O papai quer brincar Chuva volta outra hora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora A mamãe quer brincar Chuva volta outra hora Chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora Vem depois e não agora Meu irmão quer brincar Chuva volta outra hora Chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora Minha irmã quer brincar Chuva volta outra hora HeheheSHVEH Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Se não agora solte los peces Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora Todo mundo quer brincar Chuva volta outra hora Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olhos, ouvidos, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vó tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Família Tubarão Cinco macaquinhos pulavam na cama Um deles caiu e bateu no chão A mamãe falou com o médico que disse Chega de macaquinhos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um deles caiu e bateu no chão A mamãe falou com o médico que disse Chega de macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um deles caiu e bateu no colchão A mamãe falou com o médico que disse Chega de macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um deles caiu e bateu no chão A mamãe falou com o médico que disse Chega de macaquinhos pulando no colchão Um macaquinhos pulavam na cama Ele caiu e bateu no colchão A mamãe falou com o médico que disse Chega de macaquinhos pulavam na cama Nenhum macaquinhos pulavam na cama Então nenhum caiu e bateu no colchão A mamãe falou com o médico que disse Bote os macacos de volta no colchão Cinco patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar Além das montanhas passear A mamãe chamou Quá, 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 Quá Mas nenhum patinho voltou de lá Nenhum patinho foi brincar Além das montanhas passear O papai chamou Quá, 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 Quá E cinco patinhos voltaram de lá As rodas do ônibus rodam sim Rodam sim As rodas do ônibus rodam sim Pela cidade A pucina do ônibus faz fom 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 A pucina do ônibus faz fom fom Pela cidade Todos no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Todos no ônibus sobem e descem Pela cidade Os bebês do ônibus choram Boa! 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 Pela cidade As mamães sempre dizem Eu te amo, eu te amo, eu te amo Os papais sempre dizem Eu te amo, eu te amo também Três gatinhos perderam as luvas Começaram a chorar Oh mamãe, nossas luvas não podemos encontrar Perderam as luvas Gatinhos travessos não tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau Não tem bolo para lanchar Os três gatinhos encontraram as luvas Oh que felicidade Oh mamãe, oh e nossas luvas conseguimos encontrar Encontraram as luvas Meus pequenos gatinhos tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau Bolo delicioso está Os três gatinhos colocaram as luvas Começaram a lanchar Oh mamãe, oh mamãe, manchamos as luvas Olha que sujo está Limpem as luvas Travessos gatinhos e nada de miar Oh miau, 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 miau Nós já vamos lavar Os três gatinhos lavaram as luvas e puseram pra secar Oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe Oh mamãe, olha as luvas que limpo tudo está Limparam as luvas Pequenos gatinhos já podem ir brincar Oh miau, 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 miau Já podem ir brincar Oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe Ante Dante o muro subiu Ante Dante logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ante Dante outra vez Ante Dante o muro subiu Ante Dante logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ante Dante outra vez Puderam juntar Ante Dante Puderam juntar Ante Dante Puderam juntar Ante Dante A dona aranha foi no escorregador Veio a chuva e aterrubou O sol saiu e a chuva se parou E a dona aranha foi no escorregador E a dona aranha foi no escorregador Veio a chuva e aterrubou O sol saiu e a chuva se parou E a dona aranha foi no escorregador Veio a chuva e aterrubou A dona aranha foi no escorregador O sol saiu e a chuva se parou E a dona aranha outra vez tentou Um fazendeiro tinha um cão que se chamava Bingo B-I-N-G-O 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 Que se chamava Bingo Um fazendeiro tinha um cão que se chamava Bingo I-N-G-O 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 Que se chamava Bingo Um fazendeiro tinha um cão que se chamava Bingo I-N-G-O 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 Que se chamava Bingo I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão que se chamava Bingo I-N-G-O I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão que se chamava Bingo I-N-G-O I-N-G-O Que se chamava Bingo I-N-G-O 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 Ela veio lá do sul Nós fomos à praia para passear Ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Vamos para a praia para passear Ela adoeceu com a brisa do mar Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Oito vinte e quatro e oito trinta e dois Oito vinte e quatro e oito trinta e dois A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha princesinha Construa de madeira e barro Construa de madeira e barro Madeira e barro, madeira e barro De madeira e barro Construímos, minha princesinha A madeira e barro Se molharam, se molharam, se molharam A madeira e barro se molharam, minha princesinha Construa ponte de prata e ouro De prata e ouro De prata e ouro Construa ponte de prata e ouro Minha princesinha Roubarão a prata e ouro A prata e ouro Prata e ouro Roubarão a prata e ouro Minha princesinha A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha princesinha Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Branco e brincalhão E para onde Maria ia Maria ia, Maria ia, Maria ia E para onde Maria ia O cordeirinho seguia Ele a seguiu até a escola Até a escola, até a escola, até a escola Ele a seguiu até a escola Mesmo que não pudesse Desce As crianças se divertiram As crianças se divertiram Divertiram, divertiram As crianças se divertiram Com Cordeirinho e Maria O professor ficou bravo O professor ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo O professor ficou bravo com o cordeirinho ali Por que você ama tanto Maria? Por que você ama tanto Maria? Crianças perguntaram Porque ela também o ama muito O professor respondeu Ama muito, ama muito Porque ela também o ama muito O professor respondeu Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, marietinho Cordeirinho, branco e brincalhão Aí vem o Lu Bilu Aí vem o Lu Bilá Aí vem o Lu Bilu É sábado tem que dançar Sua mão esquerda aqui Sua mão esquerda lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Aí vem o Lu Bilu Aí vem o Lu Bilu Aí vem o Lu Bilu É sábado tem que dançar Sua mão esquerda aqui Sua mão esquerda lá Sacode bem assim pra lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Vire sem parar Aí vem o Lu Bilu 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 É sábado tem que dançar Seu pé direito aqui Seu pé direito lá Seu pé direito lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Vire sem parar Aí vem o Lu Bilu 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 É sábado tem que dançar Coloque seu corpo aqui, coloque seu corpo lá Sacode bem assim pra lá, vire sem parar Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha Vezinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada Galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela forra ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota quatro, bota cinco e bota seis A galinha magricela e bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela bota ovo, bota banca, bota oito mais de dez Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha Vezinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha magricela e bota ovo sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota quatro, bota cinco e bota seis A galinha magricela e bota sete, bota oito, bota nove A galinha magricela bota ovo, bota banca, bota banca, bota muito mais de dez Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele sorra com certeza Tem que usar o gorro, meu burro doente está Meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Tem que tomar xarope, tem que usar o gorro Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda e xarope branca Linda e xarope branca Tem que tomar xarope, tem que usar o gorro Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho, dói o coração O médico deu a ele gotinhas de limão Gotinhas de limão, linda e xarope branca Tem que tomar xarope, tem que usar o gorro Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Meu burrinho, meu burrinho, tá com dor no joelho O médico deu a ele um bom comprimido Um bom comprimido, gotinhas de limão Uma xarope branca, tem que tomar xarope Tem que usar o gorro Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho, já não lhe dói mais nada E o médico deu a ele uma maçã assada Uma maçã assada Um bom comprimido, gotinhas de limão Uma xarope branca, tem que tomar xarope Tem que usar o gorro Meu burro bem está Meu burro bem está Meu burro bem está Meu burro bem está O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E nessa fazenda tinha um porco Ia, ia, ó E era oink pra cá E era oink pra lá E era oink, oink, oink pra todo lado O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E nessa fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ó E era mu pra cá E era mu pra lá E era mu, mu, mu pra todo lado O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 ó Ia, ia, ó E nessa fazenda tinha um porco Ia, ia, ó E era oink pra cá E era oink pra lá E era oink pra todo lado O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E era oink pra cá Ia, 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 ó E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Dorme, filhinho do coração Que as estrelas te embalarão Veste os olhos, descanse então Sonhe com os anjos e esta canção Dorme, filhinho do coração O céu e a lua te velarão Veste os olhos, descanse então Sonhe com os anjos e esta canção Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns a você Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 Tindindom, tindindom Toquem os sinos, toquem os sinos Tindindom, tindindom